Você voltou. Os campeões estão fora do caminho. Você devia ter morrido. Parece decepcionado. Os deuses estão me punindo. Eles não estão punindo você. Estão te ajudando. Por que acha que eu estou aqui? Os deuses devem me odiar se trazem você até mim. Pelo que eu já vi, você precisava de uma intervenção divina. Não tenho tempo para isso. Esparta tem que tomar esta região, enquanto temos a chance. Vamos acabar com isso. Concordo plenamente. Quanto antes você desaparecer, melhor. Por Esparta! E aí E aí E aí Foda-se! Foda-se! Você já era! Vou manchar a terra com seus sangres! Vá, vá. Vá! Vá! C'veon, vá, vá, vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vá com o baqueiro, irmão. Ares me escolheu para levar os espartanos à vitória. Só pode haver um.